Leilão do pré-sal. Segunda rodada da sessão onerosa, arrecada 11,14 bilhões de reais. Cinco empresas, incluindo a Petrobras e quatro estrangeiras, foram as vencedoras. Reservas de óleo e gás dos campos Sépia e Atapu não atraíram interessados no mega leilão de 2019. Assista agora em Últimas notícias. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, arrecadou 11,14 bilhões de reais com o leilão de reservas de petróleo nos campos Sépia e Atapu, no pré-sal na Bacia de Santos, no regime de partilha da produção. O leilão da segunda rodada de licitações dos volumes excedentes da sessão onerosa foi realizado nesta manhã, no Indy Sor Barra Hotel, no Rio de Janeiro. Na rodada, 11 empresas estavam habilitadas a submeter ofertas. Veja a lista abaixo. O campo de Sépia foi arrematado pelo consórcio entre Petrobras Total Energias, Petronas e QP Brasil. O consórcio não contava com a estatal e ofereceu percentual de excedente em óleo de 37,43%, contra uma proposta sozinha de 30,30% da Petrobras. A estatal, contudo, exerceu seu direito de preferência e ficou com 30% do campo. Pela lei em vigor, a Petrobras sempre pode adquirir 30% dos blocos e atuar como operadora nas áreas oferecidas no regime de partilha, mesmo que não apresente a proposta vencedora. O campo de Atapu recebeu apenas uma oferta, de um consórcio formado por Petrobras, Cel Brasil e Total Energias, com 31,68% de excedente em óleo. Os ágios foram de 149,20% em Sépia e 437,86% em Atapu. O principal atrativo do leilão é que tratam-se de áreas que já estão em desenvolvimento e com reservas de petróleo e gás já confirmadas. O risco exploratório é considerado zero, pois Atapu já entrou em operação em junho do ano passado e Sépia deve entrar ainda este mês. De acordo com o governo, durante o período de operação dos campos, os investimentos previstos são de 200 bilhões de reais. Abre aspas. Quero celebrar o aumento do número de participantes, no leilau, de captura de empresas e de investimentos. Isso é o prenúncio, de que temos muito crescimento pela frente. Fecha aspas. Disse após o evento o ministro Paulo Guedes. De acordo com o ministro, as concessões gerarão um saldo de 500 mil empregos diretos e indiretos. Vamos garantir aos brasileiros que, apesar da inflação e outras dificuldades, mostramos aqui que temos uma enorme plataforma de investimentos, disse Guedes. Dos 11,14 bilhões de reais de bônus de assinatura das petroleiras vencedoras, o valor que as empresas pagam pelo direito de exploração de óleo e gás nas áreas da licitação, cerca de 7,7 bilhões de reais, serão repassados aos estados e municípios. Segundo o Ministério da Economia, a previsão é que dinheiro entrará no caixa dos governos em abril de 2022. Abre aspas. Garantimos mais recursos que vão ser destinados à sociedade brasileira também no longo prazo, por meio de uma arrecadação muito maior sobre o lucro da produção do petróleo decorrente do leilão. Fecha aspas. Disse o diretor da ANP Rodolfo de Saboia. Os campos de Sépia e Atapu já tinham sido ofertados no mega leilão de petróleo de 2019, mas na ocasião não houve interessados. O encalhe dos blocos levou o governo a reduzir os valores de bônus de assinatura e rever as regras para evitar o risco de um novo fracasso. O valor cobrado a título de bônus de assinatura foi reduzido em cerca de 70% pelo governo neste novo leilão, em relação aos fixados na licitação de 2019. Já os percentuais mínimos de excedente em óleo foram reduzidos de 27,88% para 15,02% para Sépia e de 26,23% para 5,89% para Atapu. Entre os aprimoramentos feitos para o novo leilão, a ANP destaca a definição prévia da compensação financeira a ser paga a Petrobras pelos montantes já investidos na fase de exploração das reservas e das bases de eventual complemento em caso de elevação dos preços internacionais do petróleo entre os anos de 2022 e 2032. Abre aspas. Esse leilão dos excedentes já estava há cinco anos para ser viabilizado e isso teve um custo de 100 bilhões de reais para a sociedade. Foram muitas lições aprendidas. Eliminamos as incertezas jurídicas e regulatórias e isso levou a esse sucesso geral. Fecha aspas. Disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Como ocorre em todas as rodadas no regime de partilha, o critério para escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União. O edital da licitação estabelece um percentual mínimo de excedente em óleo, a partir do qual as empresas farão suas ofertas, além de um pagamento na assinatura do contrato. Nesta rodada, estavam habilitadas para participar do leilão. O leilão ocorre em um cenário de patamares mais elevados do preço do petróleo no mundo, tendo atingido em 2021 máximas em quase oito anos. Do lado de fora do hotel, um grupo de ativistas da Organização 350 Org Brasil realizam um protesto contra o leilão. É um contrassenso o país se comprometer com a redução de fases do efeito estufa e fazer uma leilão de exploração de 15 bilhões barris de petróleo. Além do mais, há uma flagrante violação dos direitos de 130 comunidades pesqueiras e ribeirinhas das áreas de Atapu e Sépia, que nunca foram ouvidas sobre os impactos ambientais na região, disse o coordenador do grupo Renan Andrade. Sessão onerosa é o nome que foi dado ao contrato de exploração de petróleo em uma área do pré-sal, na região da Bacia de Santos. Em 2010, o governo cedeu a Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris em áreas do pré-sal. No entanto, mais tarde descobriu-se que a área tinha até o triplo desse volume a ser explorado. Esse petróleo extra é o que foi colocado em leilão em 2019 e novamente agora pela ANP. A primeira rodada de licitações dos volumes excedentes da sessão onerosa ocorreu em novembro de 2019, quando foram ofertados os direitos de exploração e produção sobre os volumes excedentes de petróleo das quatro áreas, sendo arrematados Búzios e Itapu. O mega-leilão garantiu ao governo uma arrecadação de R$ 69,96 bilhões. Desse valor, R$ 11,73 bilhões foram transferidos para estados e municípios. Relembre no vídeo abaixo. Segundo a ANP, a produção nos campos da sessão onerosa atingiram em novembro o maior percentual de participação na produção nacional já registrado, correspondendo a 27,05% do total nacional. Segundo Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, o leilão desta sexta deverá marcar o fim das ofertas de grandes áreas no pré-sal. A próxima área de expansão de grandes campos no Brasil seria a Bacia Equatorial, mas há questionamentos grandes em termos de meio ambiente, e não sabemos como o governo irá ultrapassar essas barreiras ambientais, diz. O último leilão da ANP, realizado em outubro, teve apenas cinco blocos dos 92 blocos ofertados arrematados, após ser alvo de polêmica por envolver campos próximos de importantes áreas de preservação ambiental do país. Com isso, a arrecadação em bônus de assinatura foi de apenas 37,14 milhões de reais. Já o último leilão de áreas do pré-sal foi o da sexta rodada de partilha de produção, que arrecadou 5 bilhões de reais em novembro de 2019, mas terminou com quatro áreas encalhadas. A ANP mantém também a modalidade oferta permanente, que consiste na disponibilidade contínua de campos ofertados em licitações anteriores que não foram arrematados, ou então, que foram devolvidos à agência. A agência anunciou na quinta-feira, 15, que os setores a serem oferecidos no terceiro ciclo da oferta permanente, com áreas sob o regime de concessão, serão divulgados até 16 de fevereiro de 2022. A agenda de leilões desta sexta-feira, 17, inclui também o certame da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que oferecerá a iniciativa privada 5 lotes de empreendimentos, contemplando 902 quilômetros de linhas de transmissão e subestações, com potencial de investimentos estimados em 2,9 bilhões de reais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí